Falar um pouquinho sobre a nova era da criolipólise, da estética não invasida, indicada no emagrecimento. Só para simplificar um pouco para vocês, eu sei que vocês às vezes sabem disso muito mais do que eu, mas eu queria falar para vocês sobre a obesidade, que ela é causada pelo excesso crônico de calorias consumidas em relação às calorias que a gente gasta, as calorias queimadas. O desenvolvimento da obesidade é frequentemente acompanhado por disfunção metabólica, síndrome metabólica, dislipidemia, hipertensão, provocando até diabetes. Um alvo potencial novo para as terapias médicas destinadas para reduzir a obesidade e prevenir as disfunções metabólicas está no tecido marrom, no tecido adiposo marrom. Eu vou falar um pouco mais sobre eles. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom, bege, rosa, hoje em dia que já existe trabalho falando sobre isso. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Já é sabido que algumas medicações fazem esse browning, que eu vou falar também, exercício físico também faz e a exposição ao frio também faz. E aí veio a grande sacada do nosso professor, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Como médico, eu como médico, eu gosto muito de falar sobre artigo científico. Falar sobre esse tipo de tratamento com base no que a gente acha não é uma coisa muito adequada. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, eu trouxe artigos científicos novos, artigos científicos... Esse aqui, se eu não me engano, é o mais antigo, que é o de... Ah, não está funcionando o laser point? Tá? Ah, pronto. Que é de 2015. Esse é um dos mais antigos que eu trouxe, o resto 2020 e 2021. Três dias atrás eu já estava atualizando esses slides para vocês, porque tem coisa muito nova aparecendo aqui. Então, eu queria falar para vocês, inicialmente, desse artigo científico que fala sobre a indução da termogênese e a transformação pelo tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Esse artigo aqui, ele fala sobre os marcadores moleculares, sobre a exposição ao frio e sobre as novas terapias para essa transformação, para esse Brolin. Então, aqui, eu peguei exatamente do artigo na íntegra, em inglês, e tirei uma foto e tirei um print, na verdade, e coloquei aqui para vocês. E o que esse artigo fala? Um artigo, pessoal, da Sociedade de Endocrino, da Sociedade de Diabetes e Obesidade. Então, assim, é o que está rolando no meio médico. Não sei se temos médicos aqui, mas a gente está indo para essa nova terapia não invasiva, sem remédio, que ajuda bastante. Então, o que é que diz aqui? Que foi realizado um trabalho para avaliar se a capacidade oxidativa da gordura marrom aumentaria após exposições repetidas ao frio. Foram vistos que homens saudáveis foram expostos a mais ou menos 10 graus por duas horas diárias durante quatro semanas. E foi concluído que a exposição ao frio induziu e aumentou em até 45% o volume do BAT. BAT, na verdade, é o Brown Adbos Tissue, que é o tecido gorduroso marrom, o adbos do marrom. E houve um aumento de quase duas vezes o metabolismo desse paciente. Então, a gente nota que você expor o paciente ao frio, você, além de estar melhorando o metabolismo dele, você também melhora a oxidação de gordura e o paciente emagrece. Isso foi demonstrado pela primeira vez como uma potente capacidade de oxidação quando a gente faz a exposição ao frio, aumentando o metabolismo e o recrutamento de BAT, transformando o adipósito branco em adipósito marrom. Então, esse artigo aqui ainda é o mesmo, só para falar que ele foi, que essas descobertas recentes demonstram que as repetidas exposições ao frio ou a aclimatação ao frio para estimulação de termogênese mediada via proteína 1 desacopladora, que é o CP1, aumentando o gasto energético. Isso aqui é a diferença entre uma gordura, entre um adipósito branco e um adipósito marrom. Se vocês repararem bem, nessa primeira gravura, a gente tem o adipósito branco. Por que ele é o adipósito branco? Porque ele é pobre em mitocôndria. É a mitocôndria que faz esse adipósito ficar um pouquinho mais amarronzado, bege, ou até mesmo mais rosado. Se a gente for parar para analisar essa figura, vocês vão conseguir ver ali os lipídios dropletos. Na verdade, são gotículas de lipídio dentro de um adipósito. Isso é uma célula de adipósito, esquematizado. No adipósito branco, você vê que tem apenas uma gotícula de lipídio, só que é uma gotícula imensa de lipídio. E muito pouco mitocôndria. Duas mitocôndrias. Claro que isso aqui é apenas um esquema, tá pessoal? Se vocês pararem para ver uma outra coisa, FFA, na verdade, é o Fat Acids, Free Fat Acids, ou seja, ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles são metabolizados, quando está na gordura branca, eles são expostos aos vasos sanguíneos. E no vaso sanguíneo, ele é oxidado. E isso gera um problema para a gente. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também depois. Os adipósitos brancos têm alguns cotransportadores também. Por exemplo, o glúteo, que é um transportador de glicose. Ele é capaz de tirar a glicose do sangue, botar para dentro dessa célula, e aí fazer uma transformação em energia. Os adipósitos brancos, eles têm bem pouco glúteo, desculpa. Eles têm bem pouco cotransporte. Tem também o cotransporte CD36, que ele tira os ácidos graxos livres do sangue e bota para dentro do vídeo para transformar em energia. O presidente está com vocês e o presidente está aqui comigo, o evento da DOCS. É isso mesmo. Recebi esse convite todo especial para poder comentar essa palestra incrível, que traz inovação e tecnologia. Então a gente vai dando uns inserts aqui para complementar alguma informação, esclarecer um algo para vocês e trazer mais detalhamentos. Vamos curtir juntinho essa palestra então? Em paralelo a isso, a gente tem uma mitocôndria, um adipósito marrom, onde ele tem muita mitocôndria e ele tem pequenas moléculas, pequenas gotículas de lipídio. Qual é a importância disso? Com essas pequenas moléculas de lipídio, a mitocôndria é capaz de ajudar na oxidação dessas moléculas. Isso faz com que gere energia dentro do adipósito. Ou seja, a mitocôndria consegue pegar essa molécula de lipídio, transformar fosforilar ATP em ATP e gerar energia, gerar termogênese, por exemplo. Logo, ele não precisa sair do adipósito para ir, o ácido graxo livre, ele não precisa sair do adipósito para ser metabolizado, não precisa ir para a corrente sanguínea. Então, o que eu quero dizer? Ali, quando aumenta o CD36, onde ele aumenta a internalização de ácido graxo livre, você diminui o ácido graxo livre no sangue e você aumenta dentro da célula. Dentro da célula, ele é fosforilado e ele também pode virar energia. Se você tira do sangue, você diminui colesterol, você diminui triglicerídeo, você diminui LDL, você tem menos infarto, você tem menos placa de ateroma nas artérias. Ou seja, passa a ser aqui uma questão não só de estética, você pode fazer um tratamento para gerar mais saúde para o paciente. Fora o CD36, que ele é expresso mais vezes nas moléculas, nos tecidos adipósitos marrom, tem também a molécula de glúteo, que ela é muito mais efetiva nos adipósitos marrons. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais glúteo, mais glicose puxa do sangue, mais glicose bota para dentro da célula, mais gera energia. Com isso, diminui glicose no sangue, diminui glicemia no sangue. Ou seja, paciente diabético se beneficia com isso? Com certeza. Paciente com colesterol alto se beneficia? Também. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que aumenta muito a vaso, o que eu posso explicar isso? Aumenta muito a quantidade de vaso ao redor desse adipósito. Ou seja, melhora até a liberação de radicais livres. E aí eu vou, depois no próximo slide, eu vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês. Aqui um outro estudo, para vocês verem como o browning, o browning, enfim, como queiram, está bem em moda. Esse aqui é um artigo alemão. O outro era um artigo americano, esse é um artigo alemão, onde ele fala o seguinte. Sobre a exposição ao frio e a transformação do tecido adipósito marrom em obesos, em pacientes obesos. Então aqui também eu peguei na íntegra o que o artigo fala e ali a tradução. Em conclusão, foi mostrado que quantidades significativas de adipósito marrom podem ser recrutados em indivíduos obesos após a exposição ao frio. Além disso, a exposição ao frio tem um efeito importante sobre a síndrome metabólica, exibindo aumento da translocação de glúteo 4, que é aquele co-transportador que internaliza a glicose, e o que facilita a captação da glicose. Pessoal, olha só que legal. Essa história de estudar a influência em qual tipo de gordura é uma tendência mundial, e a DOXI realmente está inovando isso nessa correlação com seus tratamentos. Muitos dos princípios ativos, ganhadores inclusive de prêmio, hoje estão correlacionando a capacidade da conversão da gordura branca nessa gordura bege ou mesmo a marrom. Isso é uma evolução, é muito mais do que estética, é questão de saúde. Vamos continuar conferindo então. Aqui ele está falando que as moléculas, que os adipósitos, eles são órgãos endócrinos e parácrinos, ou seja, eles deixaram de ser simplesmente gordura para ser também uma estrutura no corpo que produz hormônio, que produz moléculas, que produz citocinas, e isso vai gerar toda uma alteração metabólica. E aí aqui, mais uma vez, tira de na íntegra e ali é uma tradução, falando sobre as adipocinas, onde os adipócitos secretam adipocinas, que desempenham papéis na regulação do processo metabólico, que vão desde a ingestão de alimentos, ou seja, fome, apetite, reciclagem de nutrientes, homeostase energética, que é o metabolismo, e o metabolismo da insulina. Embaixo, também temos a adiconectina, que também é um hormônio derivado do tecido adiposo, que melhora a sensibilidade à insulina, melhora o diabetes, também inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, adiponectina é um hormônio anti-inflamatório. Paciente obeso é inflamado, ele tem que ser desinflamado para começar a queimar gordura. Ainda aqui sobre o artigo, o mesmo artigo, falando sobre a exposição ao frio, que é um forte intutor da gordura bege, marrom, enfim, aumenta as mitocôndrias nesse adipócito, promove mudanças significativas na expressão gênica da gordura branca, induzindo o aparecimento da gordura marrom. Gente, isso aqui é o seguinte, talvez esse aqui é o ponto-chave desse artigo. Se vocês repararem, promovem mudanças significativas na expressão gênica. Quem já ouviu falar em epigenética aqui? Alguém conhece epigenética esse termo? Epigenética nada mais é que alteração do meio, mudanças no meio, alterando seu código genético. Ou seja, o meio ambiente pode alterar o seu código genético e mudar todo o seu metabolismo, mudar toda a sua estrutura molecular. E aqui, ele demonstra que a exposição ao frio altera os seus genes, e altera os seus genes transformando gordura branca em gordura marrom, que é o que a gente quer. Foi relatado também que o exercício físico está associado a uma redução da quantidade de lipídios, aumento da atividade mitocondrial e aumento da secreção de adipocinas. E também tem estudos revelando que o treinamento resistido, ou melhor, desculpa, o treinamento de resistência, que é aquele treinamento aeróbico, não é o que pega peso, tá? É o que faz caminhada, corrida, natação, coisas nesse sentido. Também aumenta o adipócito marrom. E por último, a conclusão do estudo, é que é plausível que o processo de Browling, que é transformar gordura branca em gordura marrom, eu vou ficar repetindo isso porque talvez seja um termo novo para vocês, tá? Possa representar um alvo em potencial para alcançar resultados terapêuticos, para tratar realmente, de forma eficaz, resistência à insulina, diabetes tipo 2, síndrome metabólicas e até algumas doenças metabólicas ósseas. E aqui, para falar um pouquinho, deixa eu vou... Olha só, galera, vocês estão entendendo a importância que a saúde estética ganhou. A partir de agora, você controla o seu tipo de postar o que está em excesso. Então, não é simplesmente gordura, é um órgão endócrino, é um secreto do hormônio, a gente tem que tratar. ...multidisciplinar, que favorece ajuste metabólico. A adiponectina acaba gerando uma desordem inflamatória imensa. E quanto maior for o nosso tecido adipositário branco, maior é a concentração de inibidores de adiponectina. A desordem só aumenta. Portanto, trabalhar com emagrecimento, trabalhar com essa promoção de estética e saúde, é muito mais do que só pensar na beleza, é ajuste fisiológico. Olha como a nossa estética está evoluindo, e eu estou muito feliz de conseguir ver isso aqui junto de vocês, ainda mais apresentado em um evento inovador, por um profissional médico comentando disso tudo. Vamos continuar conferindo mais detalhes dessa nossa grande inovação e entendimento. Diminui o estresse oxidativo, diminui o estresse do metipo endoplasmático. O que eu quero dizer aqui? Essa adiponectina, pessoal, protege, no popular, protege o paciente de impacto, protege o paciente de um acidente vascular cerebral, emagrece, ajuda a emagrecer o paciente, desinflama o paciente, diminui a inflamação, diminui a resistência à insulina, diminui o catabolismo, aumenta, desculpa, o metabolismo de ácido graxo, e diminui a gliconeogênese, a formação de glicose pelo fígado, também é bom. A leptina também, a leptina que é um hormônio da saciedade, então ela altera a leptina também. A leptina é interessante, ela está bem regulada no nosso organismo, para não fazer com que o paciente sinta mais fome. Existem algumas maneiras de regular a leptina, e a exposição ao frio já demonstrou também que altera a resistência à leptina. Ou se o paciente não tem resistência à leptina, pouca leptina que ele produzir, já vai tirar a fome dele. E aí, a gente está falando de gordura branca, gordura marrom, e vocês podem perguntar, mas e aí, onde é que está essa gordura? Como é que a gente vê? Como ela existe? Onde ela existe? E aí eu peguei um novo trabalhinho para vocês também, de 2019, que é um trabalho onde ele avalia o tipo de gordura branca, o tipo de gordura marrom, via exame de imagem. Nesse caso aqui, foi usado um PET scan, uma tomografia associada a marcador biológico. Então, esse artigo de 2019 já demonstra realmente que existe essa gordura metabolicamente ativa, que é através do desacoplamento mitocondrial, lembra daquela via UCP1. Enfim. E aí, na revisão, nessa revisão, pelo National Institute of Health, demonstra que a gordura marrom pode gerar calor, pode consumir estoques de energia por meio do desacoplamento via UCP1. E aqui, eu acho que no próximo slide tem algumas imagens para demonstrar para vocês aonde a gente encontra essa gordura marrom. Então, os estudos evidenciaram que a gordura marrom tende a diminuir rapidamente com a idade, à medida que envelhecemos. Ou seja, nascemos com bastante gordura marrom. O metabolismo do bebê é um metabolismo muito acelerado. Por isso que no leite materno, é um leite que tem bastante gordura, tem muito mais gordura que um leite de vaca. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Toda vez que você vai ganhando anos de vida, você vai perdendo gordura marrom. Mas, o que eu tenho para dizer aqui, com a crio-exposição, talvez você consiga aumentar os seus estoques de gordura marrom. Porém, uma proporção significativa de humanos adultos após a exposição ao frio, também demonstra um aumento dessa gordura marrom. E aqui estão os exames de imagem que eu queria mostrar para vocês. Foi feita uma tomografia, onde o paciente não foi exposto ao frio. E aí, essa é uma tomografia normal. E aqui, na fotografia de baixo, o paciente foi exposto ao frio. E aí, as setinhas vermelhas indicam onde tem gordura marrom. Se vocês notarem, não é uma quantidade grande de gordura marrom, mas já é alguma coisa que já ajuda. Geralmente, gordura marrom está localizada supraclavicular e interespinhal, perto das espinhas vertebrais, perto das vértebras. Que pena, faltou uma outra foto aqui, que essa daqui mostrava metabolicamente, do outro lado, mostrava com marcador biológico, aonde tinha gordura marrom. Geralmente, nessa área, e nessa área, ficava mais roxo. E aí, dava para vocês verem um pouquinho melhor. E aí, como a criolipólise pode emagrecer, eu já vou passar a bola para o nosso professor, para que ele explique para vocês também um pouquinho melhor. Espero ter passado alguma informação que faça sentido para vocês, que vocês passem, não sei se todos são clientes ad hoc, mas que passem a utilizar um pouco mais essa tecnologia, não só em favor da estética, mas em favor de saúde para os pacientes de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não se despede não, porque eu vou ser rápido, para você voltar e mostrar os resultados aí. Então, isso aqui. Nossa, a gente vai lá para frente. Quem inventou o Maníporo Eletrofit foi o serviço de atendimento ao consumidor da Adoxi. Uma das importâncias de uma empresa que ouve os seus clientes, é o fato de a gente poder, e o outro fato importante, a Adoxi desenvolve tecnologia, a gente poder ouvir os clientes da gente. E clientes do ano de 2015, que tinham o Asgard VC10. No ano de 2015, eu e a doutora Michele Matias iniciamos um grupo de estudos de criolipólise e termografia. A termografia estava engatinhando ainda para a área da estética. E a gente viu a necessidade de criar um aplicador para a área de culotes. Necessidade é essa, que todos os equipamentos que eram disponíveis no Brasil ou tinha o equipamento norte-americano, ou tinha outros equipamentos destinados a funcionar no mercado euroasiático. Isso significa que não era feito para a realidade clínica brasileira. Essa necessidade de criar um aplicador para a área de culotes fez com que a Adoxi desenvolvesse o manípulo FIT, que é um manípulo sem assistência de vácuo, que logo depois se tornou moda com outras empresas ao chamar de cloripólise de placas. Depois disso, os próprios clientes da Adoxi, eu tenho contato direto, as pessoas sabem disso, muitos que estão aqui têm meu telefone pessoal. Eu converso muito com os clientes. E haviam reclamações do manípulo FIT ser muito pequeno, do formato do manípulo FIT, que gostaria de usar, até porque as pessoas não estavam usando o manípulo FIT só para a área de culotes. Eles estavam usando o manípulo FIT, em outras regiões. E nós mudamos a indicação clínica do manípulo para que ele trabalhasse em pregas cutâneas inferiores a 20 milímetros. Nós fazíamos a indicação do manípulo sem assistência de vácuo. O saque da Adoxi requisitou a construção de um novo manípulo, maior. E na época, no momento que eu não gosto da empresa, é quando a Adoxi tem que ser reativa a um produto que estava no mercado, que era uma outra máquina de criolipólise, que fazia associação, que fazia o tratamento de criolipólise sem assistência de vácuo, isso é, de placas, e correntes terapêuticas. No entanto, era um equipamento novo. Como que a Adoxi poderia responder a esse tipo de tecnologia? A ideia foi criar um novo manípulo que atendesse a necessidade de tamanho que os clientes queriam, quer dizer, a gente aumentou a área do manípulo, ele foi para 240 centímetros quadrados de área criogênica, e é um manípulo que pode se conectar a qualquer equipamento de correntes terapêuticas. Nós criamos um conceito de sharing tech para evitar que o nosso cliente tivesse que comprar uma nova máquina. Então, o cliente de 2015 tem a possibilidade de ter a mesma máquina do cliente que comprar hoje, porque as nossas máquinas evoluem a parte aplicada, a parte aplicada é os manípulos, sem a necessidade de você trocar o workstation. Contei essa história, que ela é importante, para vocês saberem como que o desenvolvimento de tecnologia acaba se misturando depois com o avanço nas terapias oferecidas. E quando a gente criou o manípulo de eletrofit, o resultado esperado, quando eu mandei os manípulos para o doutor Adalio, mandei para o professor Carlos, o nosso objetivo era de que teríamos um resultado melhor de criolipólise, uma vez que tínhamos aumentado a área e íamos fazer associação com correntes terapêuticas. Esse era o pardalzinho que a gente queria acertar. E a gente vê que a gente sabe como a ciência é muito boa e a pesquisa é algo extraordinário. A gente acabou acertando um unicórnio, cor de rosa, com chifre dourado, porque alguns pacientes, após se submeterem ao tratamento com o manípulo de eletrofit, começaram a emagrecer, a perder peso. A dedução, a hipótese, era de Browning, porque estávamos expondo o abdômen todo a uma condição de crioterapia. Aqui é muito importante dizer que, quando a gente fala de trigger, trigger é gatilho. como induzir a esse estado onde o corpo responde de uma maneira diferente dos processos de crulipólise convencional. Então, definitivamente, gente, quem pode fazer e ativar triggers biofísicos, isso é induzir a um estado onde o corpo tenha que se adaptar a essa nova condição, que foi o começo da fala do doutor Adalio, é o manípulo eletrofit e é exatamente pela capacidade que a máquina tem de resfriar todo o abdômen de uma vez só. Não existe crio-exposição, eletro-crio-exposição que não seja feita com a máquina da doxa. Não há evidências de que aconteça com qualquer outro tipo de placa que não cubra todo o abdômen. As razões pela qual isso acontece e a metodologia que estamos tentando acertar é uma do universo de perguntas que a nossa descoberta fez. E nós sabemos que estamos no caminho certo porque a descoberta nos levou a mais perguntas do que respostas. Então, vocês podem ter certeza que hoje, para você fazer esse processo de emagrecimento, você necessita cobrir todo o abdômen todo o abdômen de uma vez só. Não adianta você ir mudando o manípulo de lugar porque são outros fatores, são outros triggers ativados quando a gente induz o abdômen inteiro a um processo de crio-exposição. eu não vou o professor o doutor Adalio já já mostrou uma revisão aí já bem mais atualizada mas a ideia de que o frio pode emagrecer ela já é antiga então a gente está respaldado por muitos artigos então vocês podem ver que essa exposição ao flui ambiental que pode levar aí a diminuição do tecido de pôs a uma proposta do final da década de 60 então a gente está falando com simplicidade e está respaldado na literatura. Está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem, né? Legal. Beleza, então. Está baixo? Mais uma vez agora a minha apresentação perto do doutor Adalio. Mas, enfim, gente o mecanismo é o browning ou o amarronzamento do adipócito do adipócito branco em marrom e foi muito bacana quando a gente fez essa dedução e a gente começou a procurar nos artigos a gente vai para aquelas keywords e a gente começou a digitar algumas palavras o CP1, por exemplo e quando a gente digitou isso e começou a procurar a gente viu que o mundo está tentando descobrir como ativar triggers para a transformação de adipócito branco em adipócito marrom não só para emagrecimento acredito que muito da literatura vem falando no tratamento de diabetes o artigo de 2014 do doutor Pauli infelizmente faleceu fala muito sobre isso Oi, oi Alô são três fatores deixa eu ir lá o doutor Adalio mostrou o esquema as diferenças morfológicas entre as células branca e marrom que está descrito mais uma vez você está com um ponto tá beleza é porque eu tenho pensamento caótico professor me desculpe maravilha então enfim beleza é um álcool aí as evidências são muitas então a gente cita ali outros autores que vem falando as evidências são fartas a gente sabe que existem três mecanismos principais de triggers para browning eu vou colocar como ordem de funcionalidade jejum intermitente exercício físico e exposição ao frio então esses são triggers principais para browning e a gente caminha aí para tentar ativar esses três meios para a gente ter aí uma multiplicação mitocondrial dentro do adipósito branco de maneira mais evidente a ideia no fim gente é sempre foi o nosso escopo doutor quem sabe a gente possa descobrir que um banho gelado todo dia pode ser um dos melhores tratamentos com diabetes por exemplo é uma busca por essas evidências a busca do acerto metodológico se isso vai ser feito com a criolipólise ou não é o grande desafio dos pesquisadores eu estou citando o LOAP 2018 que está ali porque ele foi o primeiro a publicar um estudo sobre emagrecimento usando o recurso de criolipólise é um dos melhores artigos para isso não é o artigo é meio confuso tem viés uma vez que o LOAP está bem famoso e rico lá na França promovendo emagrecimento com equipamento de criolipólise o equipamento que ele anuncia na metodologia a gente foi atrás do fabricante para ver a máquina não tem aquele número de aplicadores então fica difícil saber se a fábrica customizou um equipamento para o LOAP mas ele já é algo que a gente pode se respaldar o doutor Adalio vai falar depois da experiência dele usando o manipulo eletrofit e nessa condição onde a exposição ao frio tem levado a um estado de termogênese adaptativo isto é a gente começou falando de olha que coisa legal pegando essa ideia que eles colocaram aqui na DOC e Boluxo talvez você investir no material de creolipodes aí para a sua clínica e não pensando somente em tratamentos exponenciais mas colocar também uma rotina clínica de uma maior periodicidade de retornos para a indicação da técnica eles citaram que algum dos manipuladores foi para o doutor Carlos Ruiz certo? e tem um estudo também bem interessante mostrando que não precisamos mais daquele tempo tão grande por medo de um excesso de processo inflamatório na região já pensou a sua periodicidade de retorno com a creolipólise para manutenção não só da gordura localizada e do peso mas também na promoção de ajuste fisiológico e saúde você agora está elevando o nível do seu tratamento estético e a DOC está te trazendo essa opção viu? vamos continuar conferindo o que a gente vem trazer de novo sobre isso é a associação com correntes terapêuticas a possibilidade de você usar e as correntes que a gente tem usado são as correntes de eletrolipólise a 10 hertz onde a gente tem esse resultado diferenciado doutor Adário falou sobre ácido graxo livre quando a gente acaba realizando esse processo de eletrolipólise concomitante essa disponibilização imediata de ácido graxo livre vou tentar traduzir mais ou menos o que a gente quer dizer nos artigos ele funciona como combustível para o BAT inclusive esse termo é usado combustível para o BAT precisa do hidrogênio para poder fazer gerar o calor então essa associação que a gente tem feito com eletrolipólise tem dado melhor resultado do que só expondo com as placas então é muito importante que a gente venha falar sobre isso e também a gente não pode esquecer que essa própria disponibilização de ácido graxo livre também pode levar a apoptose por estresse do retículo endoplasmático então é importante que a gente diga isso porque há um benefício múltiplo com o uso desse tipo de tecnologia evidentemente os adipócitos que vão estar em contato direto com a placa de congelamento vão ser inviabilizados pelo frio por congelamento por criolipólise pelos mecanismos que a gente já conhece da apoptose mas nós também teremos o benefício dessa exposição contínua tentando ativar trigger para browning as evidências também estão aí estou totalmente à vontade de compartilhar com todos vocês inclusive faço um convite para vocês que estão querendo iniciar na área de pesquisa e gostam de rede social tem uma rede social que chama Research and Gate que é a rede social dos pesquisadores o mais bacana é que você está lendo um artigo às vezes uma pessoa e você pode entrar em contato direto com ela manda uma mensagem direto para o pesquisador para quem gosta de rede social vamos buscar uma rede social também que nos ensina bastante recomendo fortemente para que vocês façam isso recentemente recebi uma mensagem muito bacana da doutora Re que é da China onde eu enviei para ela o que nós estamos fazendo aqui e ela também está trabalhando na tentativa de tratamento para diabetes com o uso de recursos de criogenia e como a gente está associando com eletrolipólise que para ela foi muito novo ela pediu para que eu compartilhasse junto com ela então há um esforço contínuo entre as pessoas que estão pesquisando para que o brownie vá muito além dos fatores estéticos de emagrecimento não está batendo o que eu estou falando com os slides que eu estou apresentando como eu disse a vocês há um benefício múltiplo da associação entre de você usar o urbanibro eletrofit porque a gente vai estar realizando vai haver uma melhora do aspecto geral com relação a medidas para processos de apoptose que são clássicos da criolipólise não podemos esquecer que daí a gente está induzindo uma grande área a esse processo então vai ter uma melhora exponenciada de resultados de criolipólise e ao mesmo tempo nós vamos ter os efeitos que a gente já descreveu de ativação de brownie essa é mais ou menos a metodologia que a DOCS vem implementando as diferenças que existem entre os tipos de aplicação você vê que os outros dois lá a gente só consegue realizar com a assistência do manípulo Asgard eletrofit há diferenças metodológicas uma que vocês podem perceber é com relação a temperatura a gente não trabalha com temperatura muito extrema quando quer atender e quer tentar ativar trigger para brownie a ideia é continuidade tempo de exposição ao frio e quanto mais tempo esse indivíduo ficar exposto ao frio maior a probabilidade de a gente ativar esse trigger hoje a gente está trabalhando com três sessões diárias posso fazer três sessões diárias tem artigo que fala em 20 de trulipólise então tomando devidos cuidados a gente sempre fala é a pele do paciente sempre que vai determinar se a gente pode ou não continuar aplicando a gente tem feito ciclos e três aplicações diárias aguarda-se um mês e depois a gente reavalia a perda de peso e se necessário faz mais aplicações eu vou fazer algo que eu não gosto que é falar sobre a minha experiência e quero dizer para vocês tomem cuidado com isso porque experiência anedótica não é argumento científico não é porque eu estou falando que deu certo comigo que vai dar certo com todo mundo porque a gente vê muita pseudociência sendo divulgada através de experiência anedótica mas vou falar da minha experiência com o equipamento eu usei fiz 12 aplicações de criou-exposição em 55 dias eu perdi 14 quilos o acerto da metodologia de como isso vai ser feito como se a gente vai variar o tempo de aplicação a quantidade de aplicação de acordo com o IMC vai ser de acordo com o IMC todas são perguntas a serem respondidas ainda como eu disse a vocês há um oceano de perguntas que a gente tem que responder e a gente vai fazer com calma e com responsabilidade e com bastante cientificidade eu fiz questão de colocar uma prova social que os resultados que eu estou apresentando quero agradecer a doutora Michele que esteve aqui ontem com a gente a Patrícia Bucker que são clientes da Adoxi e estão replicando algumas das nossas metodologias e estão tendo esses resultados que são resultados reais dos nossos clientes o que eu fiz foi o protocolo de 3 dias seguidos já está disponível para eles o eletrofit o que eu fiz lá na clínica que eu tinha combinado com o professor Carlos em relação a 3 dias de protocolo 3 dias seguidos o paciente vai lá na clínica fica em torno de 1 hora 2 horas mas a gente faz de tratamento só 1 hora e a gente pede para esse paciente fazer jejum intermitente e fazer exercício físico ou seja a gente tentar ao máximo ativar olha só galerinha então fechando aqui o entendimento sobre essa história da flutuação de crio-exposição crio-elepólise e crio-eletro-exposição é um novo entendimento essa exposição por um período maior do frio 3 dias sequenciais num suporte de uma ação mais a longo prazo e esses 3 dias eles focam direcionando uma região de tratamento se for realmente no suporte ao paciente em obesidade você pode até mesmo ampliar o total de áreas de exposição alguns trabalhos também deixam claro que quanto maior for a indução desse tecido adipositário marrom quanto mais Tiger Pro Brown você conseguir ativar ou seja mais conversão para mais tecido marrom maior vai ser a sua taxa metabólica e poder de queima pensa nisso pode ser uma forma bem eficaz e rápida de você conseguir gerar resultados incríveis mas me falaram aqui que tem mais novidades para a gente ficar acompanhando de pertinho bora voltar para a palestra vamos passar pessoal esse resultado aqui eu fiz até um pouco um pouco diferente foram três sessões isso aqui são três dias de diferença são três dias de diferença após lembra do protocolo que o professor falou que vai uma vez por dia durante três dias e depois repete esse daqui foi a primeira primeiro protocolo de três sessões o paciente foi na clínica no outro dia foi de novo no outro dia foi de novo e aqui nesses pacientes além da crio da eletrocrio exposição eu também fiz o penf então esse resultado em três dias paciente rindo à toa reparem bem aqui nessa gordurinha aqui costal na pitose abdominal como melhora é incrível mesmo esse é um outro paciente eu pedi ele para ir com a mesma cueca mas ele ficou com vergonha de ficar cueca ele foi com a mesma calça são três dias diferentes pode ver que até cortou o cabelo viu pessoal isso não é manipulação de imagem não tá muito feliz também Fabinho uma outra paciente também tudo três dias tá três dias fazendo a mescla da eletrocrio exposição eu também coloquei um pouco do penf tá essa era uma queixa de abdômen esse outro também mesma coisa olha bem o estufado é porque eu não tenho a foto lateral porque quem tirou essas fotos foi a minha esteticista mas imaginem que ele bom olha o tamanho do umbigo pelo umbigo a gente já consegue ver que o negócio já deu uma boa de uma melhorada então o paciente está super super satisfeito esse daqui já foi um pouco mais esse daqui já foi duas semanas de diferença tá não foi de três dias não a gente fez os três dias mas as fotos são de uma semana que o paciente não quis deixar tirar foto só deixou depois olha bem a diferença mesma coisa a pitose que a gente chama abdominal um paciente com esse abdômen que provavelmente já tem até uma esteatose hepática mas a gente não chegou a fazer ultrassom não pra avaliar mas provavelmente devia ter e olha como já houve uma melhora da olha na última foto a barriga já caindo pra calça e embaixo já está praticamente tudo estabilizado tem muita coisa pra perder ainda mas está indo bem selecionei esses pacientes pessoal porque eu trouxe mais de 30 tá mas é porque não deu tempo de fazer as montagens pra vocês colocar um do lado do outro pedi essas fotos pessoal queria até agradecer a Elisa porque ela fez isso pra mim ela que montou essas fotos e é isso mostrar resultado pra vocês nada encanta mais que resultado só que resultado ele tem que ser o segundo plano o primeiro plano é saúde pessoal e saúde o paciente tem que entender que não tem preço é isso pessoal obrigado obrigado Obrigado.